Oi gente, tudo bem? Vou mostrar pra vocês o meu conjunto de panelas nova da Eletrolux Essa é a panela maior, né, do conjunto que eu comprei Então tô girando aí pra vocês verem todos os detalhes Então ela tem um design, né, mais alto, essas panelas e a tampa de vidro, tá? Essa é a segunda panela, a média, né? E, mostrando aí tudo pra vocês, as tampas de vidro também Todas com tampas de vidro são lindas, gente E essa é a média da média, vou dizer assim pra vocês, tá? Porque tem uma menor que essa, nesse conjunto Com tampa de vidro, linda, gente, tô apaixonada E essa sim é a pequena, tá, do conjunto E ela não é cassarola, né, ela tem essa alça aí mais compridinha A tampa é maravilhosa, veio tudo perfeitinho, gente E nesse conjunto, a última é essa frigideira, gente Eu tô apaixonada por esse conjunto, maravilhosa E a frigideira, que perfeita, ela é um pouco mais altinha também E de indução, elétrico, a gás Então vai em todo tipo de fogões que você tiver, tá? Então eu peguei a tampa da cassarola maior e coloquei nela porque serve também, tá? E agora eu tô mostrando pra vocês o conjunto completo Com cinco panelas maravilhosas da Eletrolux Tô apaixonada, gente, doidinha pra usar Eu vi muitas resenhas e parece ser maravilhosa